Pessoal, vamos lá para o nosso último vídeo da semana da colocação pronominal. Semana que vem tem mais outro assunto. Próxima questão aqui, vamos ver. Parte 6 aqui da colocação, uma questão que também faz parte lá do nosso caderno de questões. O técnico em gestão lá da FITO em 2018 perguntou o seguinte. Encontra-se em conformidade com a norma padrão da língua quanto a colocação? Aí a Vonesp já mencionou a palavra colocação aqui. Os seguintes pronomes. Então não teve acesso ainda a essa questão? Quer fazer a questão? Dá uma pausa no vídeo. Tenta resolver que eu vou para a resposta, tá bom? Se assinalou a letra E, vamos ver por que não a A. Está vendo que tem um não, palavra atrativa. Pronome oblíquo átomo A deveria estar anteposto aqui, né? Até porque o verbo não está terminado em R, que configuraria aí uma exceção. Verbos terminados em R significa infinitivo. E verbos com infinitivo, né? Ou no infinitivo, empregados no infinitivo. Mesmo que haja palavra atrativa, a próclis ou a ênclis aí seria facultativa. Não é o caso da letra A, hein? O verbo não está terminado em R e a palavra atrativa obriga. Vamos trazer o pronome para cá, tá? Não a encontramos por aqui. Letra B de bola, a gente tem o C, o pronome oblíquo átomo, depois o verbo formando ênclis, mas tem o naturalmente aqui, que é um advérbio, né? Se o advérbio aparece aqui na frase, e o verbo, mais uma vez, né? Aqui, não se mescla, né? Ele não está terminado em R, não está no infinitivo. Então, esse C aqui, esse pronome tem que vir para cá, formando a próclise, a ênclis está errada. Letra C, a gente tem um Q, ó. Até que, a gente acha que esse Q aqui é uma palavra atrativa, manipulando suas características até que. O Q, toda palavra Q é atrativa de pronome oblíquo átomo, você pode identificar dessa forma. Para provas de concurso, isso funciona. Esse NOS deveria estar aqui pertinho, formando a próclise, não a ênclis, até que NOS informaram, né? Transformaram, melhor dizendo. E aqui, tranquilo, né, gente? Não se inicia período por pronome oblíquo átomo, então nós vamos colocar DOME, CONTA, o correto. Fica esquisito a gente falar assim, né? Mas é o correto. E, finalmente, acerta, né? A vida é curta, meus caros, e não podemos medir esforços para a deixar mais doce. A deixar mais doce se A está substituindo vida, né? Aqui, ó. Ele está no lugar de vida. Como o para não é atrativo, né? Porque uma preposição aqui, no caso, não é atrativa. Mas, dentro desse contexto, para a deixar aqui, ó, fica mais fácil para a gente, no ouvido, aceita mais, né? A fonética, colocar o pronome antes, né? Agora, se nós tivéssemos que colocar para deixá-la, aqui, ó, deixá-la, também estaria correto, até porque não temos palavra atrativa. O para aqui não é uma palavra atrativa, né? Não é a preposição. A preposição não é atrativa, ela não está na lista dos atrativos. E, mesmo que fosse o verbo, estaria aqui no infinitivo, terminado em R. Então, tanto faz essa letra E aí, tanto faz. O uso da próclise, conforme aparece aqui, ou o uso da ênclise também, né? Você poderia colocar aqui, ó, deixar lá, tanto faz. É isso, fechamos, então. Muito bem, rapaziada, grande abraço para vocês. Agradeço demais a atenção de todos aqui nesta semana, que nós encerramos agora a semana da colocação pronominal. Gostou disso? Gostou do vídeo? Gostou dos nossos vídeos? Dá um likezinho aí para a gente, é legal, né? Até para ajudar a gente a divulgar e também a colocar outros vídeos, né? Isso reforça aí para nós. E, tem algum comentário a fazer? Por favor, fique à vontade. Na medida do possível, a gente vai atender o que os candidatos necessitam aqui para nós. Nossa intenção é fazer com que você chegue até a sua prova, para o concurso que você escolher, chegue preparado. É isso que a gente quer. Abraço para vocês, obrigado pela atenção de todos. Encerramos mais uma semana. Fiquem com Deus todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente! Fiquem com Deus todos e até o nosso próximo encontro.